O governador Eduardo Leite anunciou durante uma reunião com prefeitos representantes das 27 associações regionais de municípios a suspensão temporária do sistema de cogestão, o que obrigará os municípios a adotarem os protocolos da bandeira apontada pelo distanciamento controlado, pelo Estado estar vivendo o pico de internações por coronavírus desde o início da pandemia, com regiões já enfrentando o esgotamento de leitos. A situação da forma como nós temos no Estado hoje impacta todos os gaúchos, mesmo das regiões que não estão em bandeira preta, mesmo das regiões que não estão em bandeira preta porque temos um modelo de atendimento de saúde que vai levar os pacientes que não são atendidos em uma região para outra região. Então essas regiões em bandeira vermelha vão ficar com o sistema de saúde comprometido também e aí o problema passa a ser de todos e nós temos que estar alinhados, alinhados na nossa orientação para a população, no nosso comando. A decisão, então, portanto, do governador e que parte dos prefeitos concorda, parte não concorda, mas é uma decisão tomada. Eu, pessoalmente, já tinha me manifestado nesse sentido, correta, mas para ver a dificuldade de se tomar decisões nesse momento. Então, portanto, a responsabilidade é coletiva. Eu não vou me eximir da minha responsabilidade. Nunca me eximi da minha responsabilidade. E por isso estamos suspendendo a possibilidade de co-gestão a partir de sábado até o outro domingo, até o dia 7 de março, incluindo o dia 7 de março, para que façam cumprir as regras e os protocolos estabelecidos na bandeira preta. Legenda Adriana Zanotto